It's 3am, you got me waiting for your love I'm at the corner of the club It's pouring down, but I won't, no, I won't budge I'll call your bluff You think you're tough, yeah So go here, come and pick me off Bring all your friends to... Bom dia, gente! Iniciando mais um vídeo pro canal Felipe voltou, tá com a Cecília ali no colo Ó o dia Tô indo aqui Vou tomar um café, gente, com eles Ver se a padariazinha ali tá aberta Bora, atravessa, enquanto não tá passando o carro Ó, tô com essa ruazinha, calma Felipe voltou, gente Ontem ainda ele voltou E agora a gente tá indo merendar E ele quer porque quer levar a Cecília no colo Gente, eu pedi aqui pão de queijo Todd Café com leite, Maria Felipe Acabei de vir da padaria Olha o estado Só bagunça Gente, tem uma casa ali que hoje Talvez Não é de certeza, né? Mas talvez eu vou olhar uma casa ali hoje Se eu for Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, eu tô meio assim de mudada aqui Já tô Querendo renovar o contrato, sabe? Só por mim e não concluir o ano Escolar Aqui nessa escola, né? E no ano que vem É... No ano que vem É... Eu mudo, né, gente? Porque se eu renovar o contrato Por mais seis meses Vai até fevereiro Porque eu entrei aqui em fevereiro Vai até fevereiro Então no ano que vem Eu já mudo Pra eles poderem começar O ano O outro ano em outra escola, né? Mas eu não sei Eu tava agora Eu tava conversando com a minha mãe, gente E a minha mãe é totalmente a favor De eu mudar daqui Ela morre de medo, gente Porque a Cecília Ela já tá engateando A Cecília já tá quase andando Ela fica em pé nas coisas Ela solta a mãozinha E ela tem medo, gente Da varanda Porque na varanda As grades É meio que aberta, né? E ela tem medo Da Cecília cair, entendeu? A minha mãe fica muito preocupada Então a mãe Ela é muito a favor De eu mudar daqui Tava conversando agora com ela Ela disse que não tem nada Mudar de escola Até porque ela disse Que eu não tenho casa própria Tipo, né? Ela disse que não tem nada É... Eu mudar eles de escola Mais uma vez, né? Mas eu não sei, gente Eu tô pensando Eu vou ver a casa, né? Vou ver Tô pedindo muito pra Deus Tocar no meu coração Se eu renovo o contrato daqui Também quero a opinião de vocês Tá bom? Vocês comentam aqui Se eu renovo o contrato daqui Ou se eu Alugo a outra casa Eu vou mostrar certinho pra vocês Mas é no bairro longe, gente No bairro mais distante Daqui do meu bairro Que eu moro Que eu moro quase no centro, né? Da cidade E é o mesmo preço Basicamente E se eu mudar Gente Eu vou ter que Mudar eles de escola Por isso que eu tô pensando assim Se eu renovo Se eu não renovo Tô naquele impasse, sabe? Naquela dúvida Gente, a minha mãe tem medo daqui Por causa disso aqui, ó Essas cobertas que eu lavei ontem Então até que tirar daqui Porque ela tem medo Gente, isso aqui Cabe Cecília certinho, ó Entendeu? Só que aí Como eu moro Dentro da escola Praticamente Eu tô pensando E a gente tá nas férias Do meio do ano, né? Ainda dá tempo De botar eles Em outra escola Não dá tempo E lá é uma casa grande Que eu ouvi dizer Murada Eu vou gravar pra vocês Se eu for lá, né? Não sei se eu vou Mas se eu for lá Eu vou gravar pra vocês Ou só continuo aqui E deixo eles terminar O ano ali Aí no ano que vem Quando acabar o restante Dos seis meses Eu mudo Então não sei, gente E aqui, ó A gente pensa que não é alto, gente Mas é alto Muito alto Ó o gatinho da vizinha ali Esses dias eu ia Descendo aqui Com ela nas escadas, gente Eu mesma ia cair no caminho No colo E lá, gente É uma casa Então não sei, gente Eu tô com muita dúvida Vocês falam aí A opinião de vocês também Tô com muita dúvida Ai, meu filho Tá com vergonha Fala aí Como foi a tua viagem, mamãe Foi boa Foi boa? Só veio ontem, gente A Maria que fez isso Só veio ontem, né, mamãe? Mãe, tá com saudade de você Eu também Tá? A small city thinking I get why you left Small-minded people Sure know how to drink I came to the party I laughed at the jokes you made I wish that I hadn't Cause now the joke's on me I didn't come here Just so I could watch you make a mess I didn't come here To ugly cry in my favorite dress So what the hell were you thinking Then when you kissed your lips Now I'm kinda glad you did Cause now you adore me Adore me Adore me Go on now Adore me Adore me Little did I know I lose my breath whenever I see you You stole my heart You stole my heart What is it that you do? My life was great Till you added colors Like the moon needs the sun Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you Till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You set my world on fire Gente, olha o portão dela Grandona, demorada Precisa vai lá abrir Ó Olha a área Nossa, mas é grande a área, viu? A casa é bonita, viu? Deixa eu ver aqui pro quintal Olha, gente Aí aqui Aqui é o quintal, gente Tô mostrando pra vocês Aqui pelo quintal Tem a pia A caixa d'água Na verdade o tanque, né? De lavar roupa E ele tá abrindo bem aqui Eu vou rodear Os varalzinhos Nossa, mas ela é grande Uma sala Peraí Deixa eu focar Gente, olha só a sala dela Que salona grande Porta E ela é toda forrada Olha, mamãe Aqui Cozinha Grande também Gente, olha, ela é bem bonita Assim O jeito dela, ó Apesar de que Ela é meio 300 Pia Essa pia tem Mas ela abre aqui dentro Aqui tem um vidro Essa aqui é a porta Aquela lá de fora Aqui é um quarto Olha só Quarto Tem porta Gente, ela é muito boa Sabe? Essa eu não gostou Mais da escola dos meninos Mas ela é muito boa Ó Gente Aí aqui Saindo daqui desse quarto aqui Aqui é outro quarto E esse aqui é bem espaçosão Bem grande Tem a janela ali também E aqui, gente O último Deixa eu apagar aqui logo a sua luz Aqui é o O banheiro Mas tá sem luz Olha a pia Um espelhinho aqui Tudo na cerâmica E o banheiro dela também é bonito Então, gente A casa que eu vim olhar É essa daqui Um vídeozinho assim Bem rápido Mas tá pra vocês O valor dela, gente É meio 300 reais Tirando a energia Sabe? Aí a gente ainda paga energia Eu não sei se paga água Será se paga água? Não sei se paga água Lá onde eu tô A gente só paga energia E é minha e sim E ela é essa daqui Terminando de mostrar aqui pra vocês Olha o quintal O quintal grande A minha mãe Na hora que eu falei pra ela Ela super quis Porque eu vou botar aqui Mas Tem dois quartos Toda hora eu vou caindo aqui nesse negócio Esse quarto aqui Eu achei mais pequeno Do que o outro Eu achei esse daí maior Esse daí é maior Tem dois quartos Eu achei esse quarto aqui Mais pequeno do que o outro O outro quarto eu achei maior Aí o banheiro fica aqui Sala E cozinha Gente, eu acabei de vir lá da casa Que nem vocês viram Eu filmei pra vocês Porque vocês Sempre pedem, né? Pra poder mostrar Aqui pra vocês Filmei pra vocês Enfim, gente Eu acabei não fechando Com a mulher Vocês viram que é uma casa boa Casa grande, sabe? Mas vocês Eu sei que vocês vão falar Carlinha Mas era pra você ter fechado Tá uma casa grande Dá de botar as piscinas Das meninas Das crianças Dá de É toda morada Não é um apartamento Alto, igual aí, né? Mas eu vou explicar pra vocês Direitinho Por que que não deu Lá, gente É um bairro longe Daqui Da onde eu moro, né? Porque eu moro quase no centro Então A gente foi naquela escola Na escola Que tem lá perto E, gente Infelizmente Só tem vaga pra Maria Só tem vaga Pra meninos Da turma da Maria O Felipe A mulher disse Que ia ter Que ir pra uma Fila de espera, né? Se surgisse uma vaga Aí É Ele Ele ia estudar lá, né? Gente Mas aí como Que esse menino Ia vir Porque aqui não tem Rota de ônibus Tipo da escola Pra lá, sabe? Tipo assim, gente A escola daqui Só tem rota de ônibus Pros bairros aqui próximo E pra zona rural, entendeu? Então o ônibus Não ia buscar ele Pra mim pagar uma Uma vanzinha escolar Um mototáx Ou um Uber, né? Pra poder levar ele Ia ficar difícil, né, gente? Ia longe Jamais, gente Jamais Dá de vir de pé Entendeu? Não dá de vir a pé De jeito nenhum E Aí eu fiquei pensando, gente E se eu tirar ele da escola? Que a mulher disse que Pra ele ficar lá na vaga De espera Tinha que tirar ele da escola aqui Que é perto aqui De casa, né? E é um bairro muito longe Eu só fui ver mesmo, gente Por desencargo da consciência Sabe? Perguntei se não tinha como Surgir uma vaga pra ele Falei, assim Que eu queria muito, né? Tá Tipo assim Tá mudando pra lá Porque lá É um local, assim Um bairro bom Sabe, gente? É um bairro bom Um bairro muito bom Aqui em Canaã E Que a casa era bem melhor pra mim, né? Casa toda murada Enfim E ela disse que Pra Maria tinha vaga Mas infelizmente O Felipe Ia pra Pra vaga de espera, né? E eu não podia fazer Nada, gente Nada Porque Eles não podem faltar aula Eu não posso tirar ele Dessa escola aqui Levar ele pra lá E Quando surgir uma vaga Se surgir uma vaga É Ele entrar Entendeu? Felipe Mamãe tá gravando Ele entrar Entendeu, gente? Então Não tinha Como eu Fazer isso Porque É Eu tenho muito medo, gente Assim Tipo assim Além de mexer Tirar ele Da escola Que além de mexer Com Com o ensino Eu acho, né? Assim Além dele perder a aula Né? Ainda corre muito risco, gente Do Bolsa Família, né? Tem o Bolsa Família Conversei muito lá com eles Lá também tem outra escola Né? Que é próxima ali Mas não é tão próximo É longe Ia ter que andar um bocado, sabe? E as vans, gente As vans e os mototáxicos Só Só um Deles Cobra 400 reais Pra poder levar E pra poder buscar Entendeu? E a Maria Ia ficar na escola Sem ser a do Felipe, né? Ia tomar eles dois juntos Aí eu acabei não fechando Infelizmente Com certeza, gente Aquela casa lá Ela tá 1.300 reais Com certeza A mulher vai alugar assim De uma hora pra outra, né? Chega eu fiquei assim Com meu coração doendo Porque ela é bem grande Que nem vocês viram Ela tem sala Cozinha Ela tem Dois quartos, né? Que é do jeito que eu queria Só queria se fosse com dois quartos Banheiro Aquela área na frente Ela é toda rodeada, gente Assim Tipo assim De um espaço bom, né? Pra estender roupa Pra pôr minha máquina lá atrás, né, gente? Porque que nem espaço pra isso Não tem É Sem contar que é morada E é diferente daqui Porque eu não falei pra vocês, né? Minha mãe morreu de medo Porque aqui é alto, né? Por causa da Cecília Então, gente Não tem como Aí eu sei que vocês vão me perguntar Carlinha Mas não dá de vir trazer ele pra cá Não dá, gente É longe, longe, longe Longe mesmo, sabe? Ainda fiz o máximo Conversei com o mototáxi Conversei com a mulherzinha Com a mulher que Trabalha no avão escolar, né? Todos os dias Que é 400 reais ao mês Só pra trazer ele E buscar, gente Vocês acreditam? Infelizmente não deu pra me fechar Mas eu mostrei aqui pra vocês Mas infelizmente, né, gente? Gente, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham entendido o meu motivo E eu sei Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito daquela casa Que eu mostrei pra vocês Tenho certeza Gente, não se esqueça de curtir, tá bom? Comentar Compartilhar Vocês compartilhando com uma pessoa Já me ajuda muito Vou deixar meu Instagram aqui na descrição Pra você que quer divulgar o canalzinho de vocês Tá bom? É só entrar em contato comigo Que eu fecho divulgações De canais, tá bom? Não esqueça de curtir Que eu já falei Comentar, compartilhar Um grande beijo, meus amores E até o próximo vídeo Tchau, gente Fiquem todos com Deus Tchau, tchau